Café com a Nádia começando, eu sou a Nádia Schwing, eu locutora publicitária, especialista em locução natural conversada e eu ajudo pessoas e marcas a iniciarem, se conectarem e venderem mais com a vossa. Hoje, o tema é adicione esses serviços à sua locução e fature mais. Ó, começando o Café com a Nádia, bora, 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 tomar um gole. Oi? Ai, tá bom, gente, tá quentinho, ei, ei. Vamos começar explanando o seguinte, eu até comentei essa semana aqui sobre um acontecido de um cliente, tá? Mas, eu não sei se você que tá aí do outro lado entende, quando eu falo sobre se reinventar, eu não sei se você entende que o mundo mudou. E o mundo mudou, assim, a gente se engana em dizer que o mundo mudou por causa da pandemia e só por causa da pandemia. Não, o mundo já vinha mudando, o mundo já estava em processo de transformação. O que a pandemia fez? A pandemia acelerou esse processo. Porque, gente, já se caminhava pro digital, já se caminhava pro infoproduto, já se caminhava pro EAD, né? A gente caminhava pras lojas online, pra comprar produtos online, pra fazer tudo de casa, pro home office, pra trabalhar remotamente, pra conferências online. Eu já fazia sessões dirigidas de voz há muitos anos, tá? Eu já vinha fazendo gravações com os gringos, com clientes do exterior, há muito tempo. É que no Brasil ainda existia um pensamento tupiniquim de que não podia fazer, que não dava certo, que só funcionava se fosse gravar lá no estúdio da pessoa. Ai, só funciona a venda se eu ligar pro cliente. Só funciona se eu for lá tomar um café. Só funciona o diagnóstico se eu estiver pegando em você. Eu não posso falar nada online. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e pá, pá, pá na nossa cara. Tudo pode, tudo deve, tudo foi feito. Foi comprovado por A mais B, que dá pra fazer online. Óbvio que não vai ficar igual, óbvio que não é a mesma coisa, óbvio que falta o contato humano, óbvio que falta um monte de coisa. Mas, que foi provado por A mais B, desenhado, resumido, que dá pra fazer, foi. É ou não é? Gente, até, como é que é as organizações dos médicos, né, os sindicatos de médicos, de vários tipos de profissionais, que não se podia receitar online, não podia dar um diagnóstico, não podia falar nada pra pessoa. Agora, o diagnóstico é feito online. Engraçado, e eu acho super engraçado isso, que agora, como tem que controlar uma doença, pode dar o diagnóstico online. Então, qual que é a diferença, né? E aí, eu fico de cara com essas pessoas que querem dizer que não dá pra fazer. Gente, dá pra fazer. A gente consegue fazer? Sim. Então, olha só, você que tá aí do outro lado, e eu que tô aqui do lado de cá, a gente que tá trocando essa ideia todo dia, essa ideia maneira, essa ideia legal, e a gente tá pensando em se reinventar. A gente tá pensando em criar coisas novas, em criar caminhos pra poder viver melhor, né? O que que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente precisa ter diferencial. A gente descobriu, com tudo isso, e com a evolução do áudio, a evolução da comunicação, a evolução do streaming, a evolução dos veículos, a gente descobriu que a gente precisa ter diferencial. Que se você não evoluir e ter diferencial, você não sobrevive, tá? Veja bem, nós temos vários exemplos. A gente tem Uber, a gente tem Airbnb, a gente tem... O que mais? A gente tem Google, a gente tem várias empresas que simplesmente vendem informação, né? Elas trabalham com informação, elas não têm carros, o Uber não tem carro, né? A Netflix não tem uma locadora. Veja bem, gente, olha onde a gente tá, a gente compra uma assinatura, né? A gente não... Quando a gente compra um curso EAD, quando a gente compra um curso online, por exemplo, a gente compra uma assinatura. Olha a mágica disso. Você que tá aí do outro lado, você consegue perceber que se você quiser fazer aula com um professor de japonês, japonês lá no Japão, você consegue? Que hoje tudo é possível? Você não tem mais limites pra o que você consegue fazer com a internet, com as ferramentas que a internet proporciona? Eu, gente, se você não sabe que você tá caindo aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou locutora publicitária, eu tenho meu home studio na minha casa, e eu atendo clientes do mundo inteiro. Eu faço gravações pro mundo inteiro. No início, a minha mãe, ela não entendia, ela achava que eu fazia alguma coisa ilegal, que eu fazia alguma coisa que, meu Deus, a minha filha tá fazendo alguma coisa errada. Como que é isso? Que ela ganha dinheiro online? Como assim ela não sai pra trabalhar? Que coisa mais louca? Isso não existe. E aí, até minha mãe entender que eu gravava aqui no meu estúdio, que era um processo, né? Eu gravava no meu estúdio, no meu microfone, passava aquele áudio pra dentro do meu computador através de um programa, e aí o áudio ficava digital, né? Ele tem uma placa de som, passa pela placa de som, entra no seu computador e vira um áudio digital, que a gente pode ouvir, né? Aí, eu pegava esse áudio, salvava ele, e enviava de maneira remota. Não era gravado em CD, não era em pendrive, não era nada disso. Eu anexava num Dropbox ou num Google Drive, que pra ela é uma coisa de outro mundo, meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Né? Porque eles vivem na era ainda do pendrive. Que tudo que é música, vídeo, foto, ai, você tem um pendrive aí? Então, assim, pra ela, ela não conseguia entender como é que era aquilo. e hoje, gente, não é mais digital, hoje é virtual. Hoje tá na nuvem, hoje você acessa na nuvem do fulano, você tem o acesso e as empresas estão digitais, passando a virtuais. Inclusive, esse profissional que sabe fazer esse tipo de rede, dizem, dizem por aí, os estudos, que esse é o profissional do futuro. porque as empresas precisam de profissionais nessa área, de passar as empresas de digitais para virtuais. Olha que legal. Que você cria, se não me engano, é DNS, tem a DNS e tem uma outra, um outro tipo de rede, né? Que uma é virtual e outra é digital, né? Enfim, eu não entendo muito disso, mas olha que legal, eu gravei um vídeo essa semana pra Intermodal e falava disso. E eu aprendi um pouco e fiquei sabendo dessas informações e achei muito legal. Por quê? Porque é um profissional do futuro, né? Se você tá aí pensando que tem um filho adolescente, ó, essa é uma área que vai se expandir. E aí, por que que eu tô falando disso pra você? Por que que eu tô, ah, eu dei essa viajada? Eu tô falando disso pra você porque a gente não pode parar no tempo. Porque até outro dia minha mãe não entendia como é que eu gravava e mandava pra um cara lá na China. E eu mando pro cara na China, na Austrália, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que ele tiver. Então, eu não tenho limites pro meu trabalho. Eu não tenho fronteiras. E você que tá aí, que quer, que pensa, que tem vontade de trabalhar no digital, no online, você também não vai ter fronteiras. Porque você vai ter possibilidade de atender e multiplicar isso sem ter que sair da tua casa, sem ter que fazer ligações, sem ter que fazer viagens, pegar ônibus. Enfim, você vai ter essa liberdade e essas possibilidades, tá? E mais uma coisa que a gente tem que pensar aqui. O que que aconteceu com aquele locutor, com aquela locutora, com aquele profissional da voz que não tinha equipamento em casa? O que que aconteceu com ele? Ele teve que correr pro mercado, comprar um microfone caro porque aumentou os preços pra montar o seu home studio porque ele não tinha e ficou proibido de gravar nos grandes estúdios. Então, ele teve que se virar nos 30. E aí, eu pergunto mais pra você. O que que aconteceu com aquele profissional da voz ou aquele dublador ou aquele ator ou aquele locutor que gravava só dublagem? Que gravava só publicidade? Que gravava só audiodescrição? Que gravava só treinamento? Ou um tipo de coisa? O que que aconteceu com esse profissional? Aconteceu que ele teve dificuldades. Aconteceu que se ele ficou só na publicidade, poxa, diminuiu. Você vê um monte de gente reclamando. Mas, o que que aconteceu com aquele profissional que colocou um ovinho em cada cesta? Ele colocou um ovinho na espera telefônica, ele colocou um ovinho no treinamento, um ovinho na audiodescrição, um ovinho na dublagem, um ovinho na narração, outro no audiolivro, outro na espera telefônica, outro na inteligência artificial. E aí, ele dividiu os ovinhos em várias cestas. O que que aconteceu com esse profissional? Cara, ele nunca parou de trabalhar em pandemia, em nenhuma crise, em nenhum momento. Porque ele não depende de datas, ele não depende de crise, ele não depende disso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a publicidade caiu, mas aumentaram as esperas telefônicas para avisar os clientes que as empresas tinham parado e precisavam atender no digital. Um exemplo, aumentou os vídeos de conscientização sobre a doença, aumentou os treinamentos a funcionários para aprender a lidar com a doença. Então, ao passo que algumas coisas diminuíram, que pararam, ai, nossa, nós estamos fechados, não estamos vendendo, vamos cortar as ofertas. Cortou as ofertas. Ficou dois meses sem oferta, mas essa mesma empresa que cortou as ofertas, ela teve que fazer cinco esperas telefônicas, ela teve que fazer cinco treinamentos para funcionário, ela teve que fazer mensagens de conscientização, ela teve que fazer vídeos para conscientizar empregados, os colaboradores, os amigos, parceiros, fornecedores, enfim. Ou seja, gente, você que está aí do outro lado, que está ainda pensando, que você está pensando que, ah, mas tem muito locutor, ah, mas, cara, não tem como saturar. É muito trabalho, é muita empresa, é muita coisa para gravar, é muito supermercado precisando, é muita loja precisando, é muita gente precisando de vozes e novas vozes. Então, não existe isso, não existe saturar. isso é um pensamento que é aquilo que a Haline falou ali, é a égua com o cabresto, né, de carroça, égua de charrete, égua de charrete, que está assim, a pessoa está assim, aí ela só consegue pensar na cidade dela, ela só consegue pensar na vizinha dela, no vizinho dela, nas empresas da cidade, e ela não consegue abrir a caixa e falar, não, pô, se eu estou em Florianópolis, eu consigo fornecer para Palhoça, para Biguaçu, para São José, eu consigo fornecer para Tubarão, para as cidades todas aqui ao redor, para Joinville, para Brusque, para Criciúma, ali ao norte, eu consigo fornecer para Camboriú, Itapema, enfim, eu consigo pegar toda essa região aqui do litoral para cá, desse meio litoral, sabe, eu consigo fornecer para Serra, então eu não preciso nem ir para o oeste, olha só, se eu pegar metade de Santa Catarina, e gente, Santa Catarina é assim, ó, é uma coisa, acho que é um dos menores estados, tirando lá uns dois, três do Nordeste, é um dos menores estados do Brasil, eu estou falando só de Santa Catarina, vamos falar de São Paulo, meu, quantos municípios tem no estado de São Paulo, e você está querendo falar para mim, que não tem possibilidade de você ganhar dinheiro, que está saturado o mercado, aonde, meu senhor, minha senhora, não tem condições, não existe saturação, tá, existe você não olhar para além da fronteira, aí existe, tá, e outra, isso eu estou falando só a nível Brasil, se a gente for pensar a nível mundial, meus queridos, minhas queridas, não, aí que o bicho, aí que não satura mesmo, sabe por quê? todas as empresas internacionais, mundiais, que estão no Brasil, que estão em Portugal, em países que falam português, precisam de áudios em português, e como o Brasil é o maior país, e tem muito mais pessoas que falam português do Brasil do que Portugal, é gravado em português do Brasil, porque o mercado é maior, então isso é claro, nítido, como água transparente, tá, então tem muita possibilidade, e aí falamos então de deixar o ovinho em várias cestinhas, que você tem que ficar esperto, você tem que se ligar, e uma coisa que você tem que estar atento, as mudanças do mercado, por quê? Porque cara, desculpa, mas você ficar parado, achando que o mercado não vai reagir, e que tudo vai funcionar como era antes, você tá comendo barriga e deixando dinheiro na mesa, aí você não faz um site, você não traz, ah não, aí a desculpa da pessoa é a seguinte, ó, presta atenção, eu vou imitar, eu gosto de imitar, eu gosto de fazer voz, é assim, ó, mas eu não gosto do Facebook, tem muita propaganda, ah, mas eu não sei mexer no Instagram, é muito difícil, eu não combinei com essa rede social, ah, Google Ads, ah, isso é muito complicado, ah, CEO, ah não, S-O, A-S-E-O, né, S-E-O, que chama credo, isso é de comer? Gente, na era da internet, na era de pandemia, na era do, do, do distanciamento social, tem pessoas perguntando pra mim se eu dou curso presencial, a pessoa me manda mensagem, fala assim, ah, tem curso presencial, eu falo, mas gente, tá proibido, a prefeitura de Florianópolis proibiu, não pode ter aula, nós não vamos ter aula só o ano que vem, não tem aula, é proibido, é proibido uma sala com pessoas, e a pessoa manda direct querendo aula presencial, o que que você vai fazer? Daí você tenta explicar pra pessoa, você tenta falar assim, olha, o mundo evoluiu, as coisas mudaram, aí a pessoa fala assim, ai, mas sabe, eu não consigo aprender nesse método aí, a distância, ah, não dá pra mim, não, não é, não é, não consigo, não dá certo pra mim, gente, desculpa, se você assiste um filme no cinema, dá certo pra você, se você vê uma série online, dá certo pra você, se você, se você faz maratona de séries, dá certo pra você, se você vê vídeo pornô na internet, dá certo pra você, se você vê jogos na internet, dá certo pra você, qualquer coisa que você faça online, que você consiga fazer, prova que o online dá certo pra você, ok? Então assim, se você já paquerou online, se você já fez chat com alguém online, se você já conversou com uma menina, com um menino, com uma mulher, com um cara, não importa, se você já teve um relacionamento, se você já trocou mensagens paquerando, meu, funciona, não funciona? Ah, mas não dá, o pessoal é imbatível, ok, a gente sabe que o tete a tete é insubstituível, porém, em épocas de pandemia e distanciamento social, a gente tem que se virar com o que tem, e é aí onde está o pulo do gato, você está preparado pra se virar com o que você tem? Você está preparado? Você está fazendo o teu melhor? Como é que você está? Você está preparando as tuas redes sociais? Você está tirando fotos profissionais? O que você está fazendo pra estar preparado? A hora que eu digitar lá no Google, e eu falar assim, locutor, teu nome vai aparecer? Eu vou digitar lá no Google assim, locução, pra vídeo institucional, teu nome vai aparecer? Vai aparecer você pra mim? Se pergunta isso, começa a buscar o teu nome na internet, e vê como é que você está aparecendo na busca, isso é uma grande coisa pra você fazer, e é um bom passo pra você começar a mudar, e pra você começar a perceber, que a partir daí, você vai conseguir agregar coisas na tua carreira, tá? E eu quero contar uma coisa pra vocês, eu quero contar, eu fazia uma mentoria com uma galera, e aí uma dessas meninas, ela trabalhava numa rádio, e acabou que ela foi demitida, ela era recepcionista, mas ela acabou sendo demitida da rádio e tal, e ela estava começando, ela tinha ganhado um microfone, e ela estava começando a fazer umas locuções, e um cliente me procurou, e eu acabei indicando essa pessoa, ela não era minha aluna, tá gente? Ela só era uma menina que eu ajudava, com algumas informações, e etc. E aí cara, ela foi lá, e ela conversou com a pessoa, era uma ótica, ela conversou com essa pessoa, e ela conseguiu fechar rádio indoor pra esse comércio. Esse é um dos serviços que você que tá aí, pode oferecer na tua cidade. Busca um sistema de rádio indoor, contrata, faz um planejamento, e vai nos comércios da tua cidade, oferecer rádio indoor. E sabe por que eu tô falando isso? Porque em épocas de pandemia, a rádio de um comércio é primordial pra alertar as pessoas, e dizer, olha, você tem que manter a distância de dois metros, olha, você precisa estar de máscara, olha, só é permitido a entrada de uma pessoa da família, olha, você não pode entrar no provador e deixar a porta fechada, olha, você não pode fazer tal coisa, olha, é proibido comer dentro da loja, olha, blá, 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 blá. Enfim, isso é só uma das coisas que você pode agregar ao teu trabalho de locução pra você começar a ganhar dinheiro na tua cidade. É uma coisa. E aí, tem outras coisas. Você pode criar programetes de rádio e vender pras rádios locais, você pode criar programetes de TV e vender pra TV local, você pode fazer produção de comerciais, de spots pra clientes pequenos, você pode fazer produção de vinhetas pra rádio, produção de vinhetas pra TV, pacotes de vinhetas, tá? Então, assim, além disso, você pode... Não sei se vocês sabem o que é marketing 360, mas eu vou explicar pra vocês. É uma tendência de marketing que vai dominar o mundo. O Google já faz isso e ele já prepara as premieres do Google pra fazer esse tipo de serviço. O que é o marketing 360? É uma empresa que faz tudo para o cliente. Ela vai, ela pesquisa o que o cliente precisa, ela faz um estudo e mapeamento das necessidades do cliente, aí ela vai e faz o serviço de criação e de agência publicitária, e aí essa mesma empresa faz o serviço de produção de vídeo, produção de campanha, produção de áudio, locução, e ela fornece um pacote. E além desse pacote de produção e estudo de marketing, ela oferece também gerenciamento de redes sociais, gerenciamento de tráfego de campanha, enfim, investimentos de divulgação e etc. Ou seja, ela faz tudo para o cliente. Então, esse é o caminho mundial. Todas as empresas já estão estudando entrar nesse plano. Não vai existir mais uma empresa de áudio que faz só áudio. Não vai existir mais uma empresa de vídeo que faz só vídeo. Daqui a pouco, todas as empresas vão fazer um pouco de tudo. E isso é a tendência mundial da coisa, tá? Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o Google, tá? Porque o Google já está implantando isso na empresa e já está oferecendo isso para os clientes dele, tá? E aí eu pergunto para você. Você está aí numa cidade do interior. Você é jornalista? Ou você é bom em português pra caramba? Ou você é criativa? Ou você é publicitária? Ou você formou em rádio e TV? Ou você tem alguma habilidade? Eu não sei. Pode ser você é artista? Você é um bom promoter? Você é um bom contato? Você é um bom vendedor? Eu não sei. Pega as suas habilidades e veja o que você pode agregar para os teus clientes. O que você faz bem? Você escreve bem? Você cuida de rede social? Você entende de SEO? Você entende de internet? Você entende de gerenciamento de redes sociais? Você entende de textos para rede social? O que você faz de plus? O que você faz de extra? Faz uma lista de coisas que você é foda fazendo. Faz uma lista de coisas que você pode agregar na tua região, na tua cidade e oferecer a mais além do teu serviço de locução. Ou seja, você pode fazer criação de texto, criação de campanha, criação de spot. Você pode oferecer uma coisa que ontem surgiu, gente, numa aula, que foi uma sacada de mestre que o Jeff falou para a galera. Sabe esses e-books que vende online? E-books. Os e-books que as pessoas vendem. Tem e-book de emagrecimento, e-book de yoga. Cara, você pode encontrar esses clientes a rodo na internet. Você pode entrar em contato com esse produtor que é o dono do e-book e você pode oferecer a tua voz para gravar aquele e-book em audiobook. E pode negociar um valor super legal para o cara vender aquele material com a tua voz. Mas por que não? Como pode melhorar, né, gente? Poxa, isso é uma super sacada. E tem um monte de gente fazendo esse tipo de coisa. Se eu tivesse um e-book, eu ia querer ter um audiobook desse e-book. Por quê? Eu ia querer, com certeza, agregar valor no meu e-book. Outras coisas que você pode fazer. Você pode fazer podcast. Você pode vender podcast. Você pode criar um podcast. Que você pode buscar patrocínios. Você pode agenciar vozes. Você pode agenciar e vender vozes na sua região. E ter uma agência, um banco de vozes. Enfim, você pode ter um casting de locutores fixos. E você pode fornecer essas vozes para as produtoras. Por que não? Você está se limitando se você está falando para você mesmo que você não consegue. Porque se você olhar para você, Você vai ver um monte de habilidades que você consegue agregar no teu trabalho de voz Para ganhar dinheiro na tua região. Uma outra coisa que você pode fazer. Deixa eu olhar minha cola aqui. Você pode fazer parceria com um produtor. Isso aqui é o que eu falei agora do Hotmart. Fazer parcerias com produtores. O que são produtores? Não é produtor de áudio nesse caso. São produtores de infoprodutos. Por exemplo, eu tenho um curso online. Pessoas que tem cursos online e precisam de locução para os vídeos do curso. Ou apresentar, fazer as apresentações dos slides. Cara, são muitas sacadas. São muitas coisas que você pode fazer e agregar valor. Então, só aqui eu dei 10 coisas para você. Mas, eu sei que você e com a sua cachola pensando, você vai ter mais um monte de ideias. Então, vamos parar. Vamos combinar eu e você? Vamos parar de comer mosca. Vamos parar de olhar sim para o mercado. E vamos começar a olhar sim para o mercado. Começar a ver possibilidades. Vamos começar a ver coisas que você pode fazer. Gerenciamento de rede social. Você pode fazer vídeos motivacionais para os seus clientes. Você pode criar um canal com mensagens. Não sei. Isso aí é você que tem que ver com a tua clientela. Onde você acha que você é bom. O que você é foda fazendo. Você vai olhar as suas habilidades e vai ver coisas que você pode agregar no teu trabalho de voz. E, ó, mesmo que você não trabalhe com a voz. Isso que eu estou falando aqui serve para qualquer tipo de profissional, tá? Então, pensa no que você pode agregar para você começar a faturar mais. Para você começar a fazer parcerias e a coisa começar, ó, a crescer sem fim. Porque esse é o caminho das pedras, tá? E aí, o que vai começar a acontecer com você se você começar a agregar? Se você é iniciante, você vai começar a faturar. Se você é intermediário, você vai para um outro nível. Se você é avançado, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando. Por quê? Você tem como investir, você tem como fazer chover, né? Você vai se motivar se você está começando. E se você já está avançado, meu, tem coisa melhor do que você começar a ter resultado e ver as pessoas felizes com o serviço que você está agregando? Porque eu, toda vez que eu posso agregar um serviço ao meu trabalho, eu fico muito feliz porque o cliente fica muito bem atendido. Você vai aumentar o seu faturamento com certeza. Se você conseguir agregar dois ou três serviços extras, com certeza você vai aumentar o faturamento e você vai agregar valor à tua marca, ao teu nome, ao teu branding. Você vai fazer um branding, ó, aqui. Pra você que está começando, tudo o que você precisa é realmente agregar. Porque assim você vai ganhar mais, você vai conseguir investir no teu estúdio, você vai conseguir comprar equipamentos de qualidade, você vai conseguir melhorar a cada dia. E isso é muito importante. Tanto pra quem está começando, quanto pra quem está no mercado e quer ir para o próximo nível, para o próximo passo, chegar em Voz 10M e buscar objetivos maiores. Se você não sabe, Voz 10M é um locutor que ganha mais de 10 mil reais por mês. Então é isso, sabe? Eu penso que se você abrir tua cabeça, abrir teus horizontes e começar a pensar além, e começar a fazer listas das suas habilidades que você pode agregar ao serviço de voz. Você vai achar sacadas incríveis de marketing, sacadas incríveis de negócio pra você realmente dar o passo. Dar o passo e ir pro próximo nível. Certo? Bom, e aí? Qual vai ser a nossa frase dessa live de hoje, hein? Eu acho que é inovar, né, gente? Inovar porque... Não sei, vou pensar. Vou dar uma olhada no comentário aqui da galera. Ó, vou virar um pouquinho aqui, tá? Instagram. Pra eu ver o comentário da galera aqui. Eba! Boa noite, boa noite. E a galera dando boa noite pra mim é sempre boa tarde. Tô acompanhando de Fortaleza, Luiz Antônio. Meu irmão é Luiz Antônio. Tô assistindo diretamente. Ê, café com a Nádia é top. Você é fantástica, Nádia. Obrigada, Lucimara. Muito bom, Nádia. Eu sou repórter de rua. Que legal, olha aí, ó. Nádia, quando você vem à Fortaleza, preciso de uma mentoria pessoal. Isso é hilário. Preciso de horizontes novos, pois vejo em você um só radiante. Abraço. Ó, Luiz. Eu que tô esperando você vir fazer meu curso. Porque esse negócio pessoal agora, nesse momento, não tá rolando, sabe? Essas mentorias pessoais. Acabei de falar sobre isso, hein? Nádia, é um bom entretener. O que posso oferecer pra agregar o meu cliente? Cara, viu? Acabei de falar. Tanta coisa que você pode oferecer. Tanta coisa. Poxa. Gente, é o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Leque de oportunidades. É isso mesmo. É um leque de oportunidades. Não tem limite pra você. Cara, principalmente se você já tem uma formação, se você já tem outras habilidades, agrega no teu serviço de voz. Isso é muito importante nesse momento. Então, inovar é preciso. Essa é a hashtag do café. Bora tirar uma foto? Inovar é preciso. Ó. Bora. Café com a Nádia. Inovar é preciso. Hashtag do café. Printa, me marca que eu vou compartilhar com todo mundo. Vai, ó. Café com a Nádia, canequinha. Inovar é preciso. Inovar é preciso. Bora. Bora. Agora, eu acho que, cara, eu saio tão animada. Ah, tenho que contar um segredo pra vocês. Vou falar bem mais. Amanhã é aniversário do Jeff. Amanhã é aniversário do Jeff. Amanhã é aniversário do Jeff. E aí, gente? A gente canta parabéns ao vivo no 10.08 amanhã. Vamos fazer, né? Eu espero você amanhã no 10.08. Niver do Jeff. especial, 10.08 amanhã, pra gente cantar parabéns. Ha! Boa. Inovar é preciso. É a hashtag desse café. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo. Por você gastar uns minutos pra me ouvir. Eu quero te inspirar. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que você ganhe mais. Eu quero que você fature mais com a tua voz. Com o negócio de marketing e de voz aí onde você estiver. Então, vamos abrir os horizontes. E vamos buscar fazer listas do que a gente faz, que a gente é muito bom fazendo. E vamos agregar isso ao nosso serviço de voz. Porque se você não tá fazendo isso, você tá deixando dinheiro na mesa. E você não tem que deixar dinheiro na mesa nesse momento. Bora! Bora! Bora se atualizar. Bora fazer tuas redes. Bora se preparar. Bora criar um demo matador. Bora evoluir. Esse é o caminho. Inovar é o caminho. Inovar é preciso. E pegar esse bonde da tecnologia é preciso pra que você realmente agregue valor ao teu trabalho e você consiga ganhar mais. Tá? Um beijo, gente! Tchau, tchau, gente! Obrigada!